Agradecer, boa noite a todos vocês, agradecer a todos os médicos, sempre, a todo o pelotão da frente. Pedir a Deus que o tempo inteiro caminhe junto e com certeza está caminhando, porque quem cuida está junto, quem cuida presta atenção e você tem que cuidar de si e do outro, eles cuidam de todos nós. Boa noite a vocês, muito obrigada e eu gostaria de deixar um beijo para uma grande amiga que faz aniversário hoje, que é a senhora Nelly da Pinho. Minha eterna gratidão a todos vocês e vamos seguir. Hoje a gente tem um, tem algum mais, bota meu violão aqui, que para a felicidade de todos vocês, não vou usar, por enquanto.